Lula confirma Aloysio Mercadante para a presidência do BNDES Essa é a notícia que eu, Guilherme Paladino, vou compartilhar com vocês no boletim 247 de agora Hoje, que é uma terça-feira, 13 de dezembro Deixa eu já colocar até aqui na tela, então, a notícia pra gente ler aqui junto Que é uma notícia bombástica que acabou de acontecer O Lula fez esse anúncio no discurso do encerramento dos trabalhos do grupo de transição Então, já indo direto aqui pra notícia, mas antes, só pedindo pra vocês, por favor, deixarem um like no vídeo Pra não se esquecerem de fazer isso no final do vídeo, então já deixa o like agora E também inscreva-se na TV 247, que assim você não vai perder nossos boletins, lives, enfim Todos os conteúdos que a gente sempre traz aqui pra atualizar, comentar e informar sobre tudo relacionado à política brasileira Então, agora sim, sem mais delongas, a gente tem aqui a notícia sobre o anúncio do Mercadante Que vai presidir o BNDES A aspa de destaque do Lula é que precisamos de alguém para reindustrializar este país E aí, a gente tem aqui a aspa completa, né Só colocando aqui, então, o lead, né Só lendo aqui o lead pra vocês Que o Lula confirmou mesmo o nome do economista Aloysio Mercadante Para o cargo de presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Aí o Lula disse Quero dizer pra vocês que não é boato Aloysio Mercadante será presidente do BNDES Precisamos de alguém que pense em desenvolvimento, reindustrializar, inovação tecnológica, financiamento ao pequeno, médio empresário Nossas empresas públicas não estão à venda E nosso país será respeitado E aí, já imaginando uma reação no mercado O Lula também já foi lá e deu um recado de antecedência Ao mercado, eu gostaria de dizer Digam-se em algum momento o mercado ganhou tanto dinheiro como no meu governo Provamos que é possível governar para todos Crescimento do PIB só tem sentido se a gente distribuir o crescimento com aqueles que produziram o crescimento Que é o povo trabalhador Então aí a declaração do Lula e a notícia da confirmação do Mercadante para presidir o BNDES E essa foi a notícia de hoje Gostaria de pedir, por favor, se você gostou desse vídeo Deixe um like no vídeo Porque assim você vai estar impulsionando ele O algoritmo do YouTube vai entender que você gostou Vai recomendar para outras pessoas que tenham um gosto parecido com o seu E também, se você puder, inscreva-se Já disse para não perder nenhum dos conteúdos aqui da TV 247 Para estar apoiando esse nosso projeto de jornalismo progressista independente no YouTube E se você puder apoiar financeiramente Está passando a chave Pix aqui embaixo na sua tela A nossa chave é a chave de e-mail E é pix.brasil247.com.br Ou você pode se tornar membro do canal também E compartilhe o vídeo com seus amigos para ajudar a furar a nossa bolha Vou ficando por aqui Meu nome é Guilherme Paladino E até a próxima notícia Um grande abraço a todos Valeu e falou